Fala galera, boas vindas a mais um Gameplay aqui no canal, vamos de Cubo Arena, a gente estava jogando no DraftMonster nos últimos vídeos, desde que saiu aqui na Arena consegui jogar uma só ontem, estou gravando isso na terça, vou jogar o Minha Segunda Noite, já mandamos um 3-0 ali de Monohead, P1-P1 com o Mano, nos passaram tudo, mandei uma Zimber Cleave na galera, aquela carta é realmente outra coisa, mas é isso aí, vamos lá, segundo Cubinho, eu postei esse Cubo no Twitter galera, quem quiser ver, fala André, Gartboy, Pedro, vai ter giro, olha Gartboy, acho que giro só sábado, se não domingo. Vou deixar passar o Open, vou fazer um giro por causa da galera, sabe, mas tipo, agora vou focar no Open, acho que vai fazer só domingo na real. E aí André, boa noite, uma replay especial com o tema de Cubo, botar aí no Spotify, Cubo, Cubo, ai, 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 cadê músicas? Tem muitas músicas que chamam Cubo, tem uns podcasts que chamam Cubo, tem artista ao Cubo, Cubo, Cubo Mágico, acho que eu estou de boa, pouco pior que a Nel, né, como um tema. Aí, ó, falando nela, com mano, faces, cacazã, então assim, esse Cubo é sobre eficiência galera, não tem como ser mais eficiente que isso aqui, sabe, tipo, uma carta que gera valor por si só, uma carta proativa, agressiva, e gera valor extra, né, além dela por si só, saca, você tem um 2-2 atacando no turno 3, e você está botando um marcador no seu drop 2 e ainda dando um de dano, saca? É, outra opção aqui, acho que seria, é, Místico, Elf, que são as duas melhores cartas do pack de longe, assim. Não pegaria qualquer outra coisa, assim, mas eu prefiro muito mais jogar de vermelho do que de verde, então é isso aí. Ali na Cubo no YouTube, mostra o joguinho da vermelho, é mesmo, que coisinha. Quadradinho de 8, ah, mas, pô, as imaginações, né, beleza, eu concordo com o quadradinho de 8, é um cubo. Ai, muito bom, muito bom, da hora, bem observado. Priest, hum, e tem uma Swift Spear aqui também, que também é ótima, com mana, a fita é que se a gente pegar a Swift Spear, a gente não está roletando nada desse pack, né. Quando você pegar a Priest, é possível que eu rolete o Azarão aqui, que é uma carta bem razoável com a Priest. Você vai ver um Priest, segundo pega e não pegar, é o que eu estou arrumando da minha vida, né. Priest não cai também, quanto antes a gente vê, melhor, né. Tem tanta coisa disgusting com Priest nesse cubo, tipo Lingering Souls. Turn 2 Priest, turn 3 Lingering Souls, ativa a Priest e já casta o flashback da Lingering Souls com a mana da Priest. Já está no jeito para ativar de novo o turno seguinte. Se eu quisesse muito forçar Monohead, eu podia ter pego a coisa, sabe. Aqui a gente tem um Bonecrusher, que eu acho que é muito melhor do que as cartas pretas. Aí com esse Bonecrusher no pack, era melhor ter pego a Swift Spear mais. Dá para saber? Ah, e tem o Teferão também, pode as vozes com o Troll, mas não sei, eu estou suave. Eu não joguei com essa carta, eu não vi ela em jogo ainda. Eu tenho minhas dúvidas se realmente é aquelas coisas. Eu tenho minhas dúvidas que eu acho que é muito melhor do que as cartas pretas. Ela vai achar que eu estou seguindo a intenção e eu não estou Pô, eu não sei Pô, difícil Eu não sou acho que é a pessoa mais indicada Para pedir dicas de relacionamento Uma angel Ia poder te ajudar A gente está cada vez mais longe da Não, não tem problema perguntar Mas, pô, eu não tenho ideia Que é pulseira, é tipo Nossa, sim, pulseira Eu nem sei do É alguma trend entre os jovens Ah, o Uau é 5 mana Eu estou pensando em pegar o Spike Field Ou o Unroly Hit Ou a Barata Deixa eu pegar a Barata Eu não estou sentindo Essas cartas não são aquelas coisas para o Monohead Tipo, elas são usáveis Mas uma das duas deve voltar Tipo, o Spike Field volta aqui Barata ainda me dá uma... Ontem eu joguei com o Monohead Esplachando Tipo, o Monohead com dois terrenos pretos Para esplachar Ativado da Barata Sabe? Nunca aconteceu Mas estava lá Uh, o Rusbando é forte Com Priest A Barata é muito bom Com Priest também Aqui a gente está indo a linha Entre o... Bom, mate Eu acho que o Monohead vai rolar Prendi a fazer pulseira Eu faço pulseira com coisa Depois eu faço Estou pensando em fazer uma nova Pode escrever Ah Sem caô Especialmente você falar Tipo, pô Vi que você curtiu Eu resolvi fazer outra Ainda vai você falar, ó Eu não estou com segunda intenção Deixa claro Sério, não tem caô nenhum Fala, ó Só fiquei feliz Você curtiu Eu ia fazendo outra Eu sei que você vai gostar E eu vou ficar feliz também É isso aí Tem a Falcon Hat também Mas eu nem sei Se essa carta é aquelas coisas No dia do julgamento Hum Agora não tem mais nada Para um deck vermelho Pegar aí, ó Carro Valk, roletor Eu gosto de Valk E aí, pimpão Boa tarde Isso aqui pode ser ok Para um top end Num deck vermelho Também No slot No slot ali De glory bringer Sabe Tipo, não mata uma coisa Igual glory bringer Mas Você está atacando Tirando um blocker Atacando com você também Isso parece que parece bom Mas eu vou pegar o Valk Mais uma carta se testar Cutdown Roletando Não é Acho que preto Está mais rolando Que vermelho Aqui Viu podcast com o G-Rock Agora sou discípulo do Valk Qual? O Kucerkovits Soquinhos É legal Com o Priest Também E aí, Hand Boa noite Delícia demais Unholy Hit Voltou Spike Fields Mas o Spike Parece bem bom Também Eu preciso ouvir Eu não lembro se eu estava Acho que eu estava assistindo Na época ao vivo Mas eu tive que sair Eu não consegui ver tudo Sabe Eu não lembro Eu quero ouvir de novo The Praia é um brabo, né Só que aqui a gente Pega esse Vram e roleta A Wallstrider Só que eu consigo O G-Rock é bem bom Também Acho que é outra opção Aqui Mais fácil roletar o Vram Que o Wallstrider A questão é que eu não sei Se eu devia pegar o Wallstrider Acima do Titã Hey Rosemary How's it going? É, o Wallstrider é muito Forte Capriste Aí é pra onde que eu vou Aqui na sinergia Ou no Acho que a gente pega Wallstrider e roleta Vram Porque aí alguém vai pegar o Titã A pessoa que está no preto Pega o Titã e a gente roleta o Vram Vida de Teixeira Eu gosto dessa carta Não sei se ele é forte o suficiente Mas eu gosto Só que aqui está mais pro Talvez Do jeito desse deck está ainda Até o Bomar Não tenho certeza Acho que eu uso Bomar ainda assim Os Banda é meio osso também Com as duas vermelhas Mas carta de late game Então também acho que não tem caulo É ela mesmo Gertboy Top 1 na verdade Me passou já Fiquei pra trás Domingo ainda joguei 3 drafts Perdi tipo 4 matchs Foi horrível Meu Em raid caiu Horrores Fênix Cripton Tem um lutre aqui também Que é super free Eu vou pegar o terreno Ah, eu preciso pegar o terreno É muita irresponsabilidade Não pegar essa 2-1 after 2-1 Não É, eu principalmente Pega o red Red-white Red-black Black-white Red-white And that's it White-black And white-red A kinda hard avoid Green and blue cards Fênix Nossa, Adeline No pack ainda Tão tirando Mardu power Sim Um dia eu vou fazer Meu cubo Mardu Pra jogar com a galera Um dia eu consigo As blood tight É obsceno O que é isso? É behind Mardu power Yes Rubo Mardu Fala isso, né Cê da hora O HUD Não ia curtir, né Só curte carta azul Mas, pô Daoríssimo Isso aqui é usável Não acho que é assim Aquelas coisas Os bundles Eu provavelmente Vou querer usar Vou jogar pro side Talvez a gente Ainda usa Comando faces Ah, eu gosto Da priest Mas eu Não posso Passar terreno Verdade nos últimos anos de México O mais de jogo É Raktas E o Resolve É, tá vendo Então minhas influências Estão dando certo Aquelas Puxa-me And then just touch me Ok, tá ficando legal Isso aqui Acho que eu vou usar Comando faces De todo jeito É bem bom Com priest Também E aí Rabbit battery Hum Vou fazer um gigante Botar uma rabbit battery Parece bom, né Vou pegar as cartas De um mana Ou uma fênix Sei lá Nossa A galera não leu O que essa carta faz É usável É usável Definitivamente usável Eu vou pegar isso Para o meu side Talvez a carta de 3 Mano Era melhor Mas eu acho Isso aqui é um side Interessante Só que eu acho Que é muito difícil Eu usar, né Porque não tem nada Aqui Esse necrófago é uma carta Sei lá Usei uma vez Não achei nada Na real Não gosto disso Não gosto disso também Não gosto Praticamente Nada Aqui Qual é o engine Carne e sol Não tenho nenhum top end Ainda Tem um valk Né Mas isso aqui Parece interessante Eu prefiro um Great Titan Sim Mas eu posso usar Os dois Também Tem um rolê De curva em U Nesse cubo Também Rolando Mil remoção Para escolher Cut Ribbons Tipo Todas As quatro cartas Que fazem a mesma coisa Então Sei lá Eu posso esperar Que alguma delas Volte Elas mais ou menos Todas fazem a mesma coisa Pegar essa adversária Aqui Que é uma outra Jogada barata Que pode dobrar Como top end Tipo É uma carta De cinco mana Também Não gosto muito Dessa Chandra Aqui Mas é A gente pega Adversário E uma dessas Quatro cartas Volta E todas São iguais De novo Sabe Mas três remoção Terce é eficiente Hellrider Eu não acho Que é aquelas Coisas Aqui Nesse deck Questões Vou pegar o gol Ou a sede Vou pegar o gol Dinossauro É sete mana Sem tempo Terreno Oportunista Nossa E tem uma Chandra Também Ai Que difícil Eu tenho Dois terrenos Só Chandra É outra Carta Ruim No mana Mas é Muito Forte Caprist Funciona Bem com Essas remoção De dois Mana Também Será que a gente Roleta o terreno Vou tentar Roletar o terreno Ele aqui É ganância Vou tentar Roletar o terreno Porque eu acho Que a Chandra Entra muito Bem Nesse deck Junji É um Top End Também Not Seize Dois Descartes Yudzi Valeu pelo Sub My Angel Qual o mínimo De pique Para terreno No cubos Que eu sugiro Questão É O Gartboy Quanto mais Terreno Você pegar Melhor Sua base De mana Fica Porque tem Um negócio Tipo É Quando você conseguir Essa é a fita Porque O negócio É o contrário A questão É Quanto menos Terreno Você tem Menos Carta De custo Duplo Você pode Pôr no seu Deck Para um lado Ou para o outro Sabe Tipo a quantidade Drop 1 A questão De esse cubo É Você tem Que tentar Montar O seu Deck Com a base De mana Puxada Para uma Corse Possível Sabe É o que a gente Falou Ah Três Remoção Voltaram Qual que eu prefiro Molten Cut Eu acho Que eu vou pegar Essa aqui Que pega Planeswalker Esse aqui Também Pega Planeswalker Acho que eu Vou pegar Essa aqui Eu tenho Seis Seitiços Eu vou ler Do dano Em excesso Que pode Funcionar Para alguma Coisa Comando De Gix Ou Sede Isso é Melhor De três E o Diz Sim Yes Yes Eu acho Que jogar Cubo Melhor De um É uma Péssima Ideia Na moral Questão É O Gert Boy Você não Pode montar Os decks Com a mesma Base De mana Que você Monta No draft Sabe Porque Você não Tem tempo Para Zicar Mana No cubo E tem Muito mais Carta De custo Duplo Então A quantidade De dual Tipo Que você Tem É É É uma Questão Disso Até Por isso Que Aquele Vídeo Lá Ensinou A Base De mana Eu usei Cubo Como Exemplo Porque Onde O bagulho É Mais Puxado Sabe Alão De Mercado É No cubo Ah Eu Botfax Sim Talvez Seja Bom É Bom Com a Priste Provavelmente Mas Você Tem Que Tirar O Tempo Para Flipar Sabe Não Parece Muito Interessante Não Isso aqui Tá bom De Carta Cara O que Que Eu Não Ligo Aqui Essa Discípula De Toralf Acho Que Uma Carta Que Eu Me Importo Aí Tem A Bateria Coelho Ah Aqui Eu Tenho Terreno Então Assim Eu Tenho Dez Fontes De Mana Preta Só Que Uma Não É No Torno Um Né Então Eu Tenho Nove Fontes Pretas Isso É Tipo O Mínimo Para Eu Jogar Essas Cartas De Humana Sabe Fonte Vermelha Eu Tenho Uma Menos Né Por Causa Spike Field Talvez Eu Deja Contar Spike Field Como Terreno Então Para Poder Fazer Isso Com Consistência Bateria Coelho E Kumano Até Coelho Talvez Eu Tire E Swing Boa Noite Eu Tiro Spike Field Também Meio Baixo Impacto Valor Marginal Mas É Agora Tenho Nove Fonte Vermelha É O Que Me Deixa O Humano Confortável Saca Aí Para Essas Cartas Vermelhas Aqui Eu Fazer Xandra Tem Que Abrir A Tabela Do Funk Karst Não Tem Jeito Para Fazer Xandra Eu Preciso De Doze Fonte Vermelha Eu Não Tenho Doze Fonte Vermelha E Se Eu Botar Mais Coisa Piora Saca Então O Que Seria Ideal Seria Eu Botar Mais Montanha No Meu Deck Menos Pântanos Só Que Tá A Questão De Meus Drop 1 Ser Pântanos Sabe Então Eu Já Tô Tendo Um Problema Aqui Na Base De Mana Eu Não Vou Fazer Xandra Sempre No Turno 3 Se Não Faço Minhas Cartas No Turno 1 Então As Cartas 1 São Mais Importantes Eu Supor Que Xandra Pode Ser Um Drop 5 Também Porque Eu Posso Fazer Xandra Torno 5 Já Fazer Impacto Fundente Ou Atacar Na Jugular Ou Torno 4 Com Cutdown E É Um Pouco Mais Suave Se Eu Contar Xandra Como Drop 5 10 Fontes Já Tá Bom E Eu Tenho 10 Fontes Vermelhas Aqui Saca Talvez A bateria Coelho Mesmo Porque É Muito Intensa Essa Fonte Vermelha Aqui Poderia Usar Esse Bom Eu Poderia Usar Burnt Breaker Isso Aqui Eu Acho Que Não Preciso Eu Já Tenho Cutdown Também Meio Irrelevante O que Eu Prefiro Cutdown Ou Sede Aliás Os Descartes Eu Acho Que Eu Quero Os Dois Eu Tenho Essa Vida De Toshiro Que Não É Aquelas Coisa Tiro Cutdown Só Que É Mais Flexível Eu Tenho Funciona Com A Prist É Meio Que É O Strider Tem Piromante Tem A Xandra Tem O Golem A Liliana Faz Ficha Encarne Sal Trópico Tem Parasita Parece Bom Eu Acho Que É Isso Talvez Eu De Usar Regis Sauron Regis Sauron É Rui Com Drop 6 Porque Não É Não Eu Não Acho Que Eu Passe Esse Deque Eu Acho Que Tive Um No Side Board De Dado Dado Lanes No Cubo Existe Existe Hand É Que Sem Contra Que Eles São Menos Úteis Por Causa Da Como É Que Fala Da Diferença Maior Entre Dex Sabe É Muito Mais Questão De Sinergia Também Mas Existem Sim Pode Dar Uma Olhada Que Assim Acho Que Que Eles São Menos Confiáveis Do Que Os Dados Booster Draft Seriam Né Eu Preciso Botar Uns Outros Terrenos Padrão Aqui Sai Fora Srs Anéis Esse Deque Aqui Tá Numa Vibe Tirex Tem Um Dragão Tem Uma Junja Aqui Vou Botar Esse Terreno Dragão Tem Só 15 Funciona Legal Caprice Também É Isso Aqui Galera Bora Space Shake Da Da Hora Da Hora Unique Name Ah Eu Tava Esperando Aquele Saboroso Pessoa Tem Um Burn Aqui Um Light Rain Bolt Sei Lá Play Fire Alguma Coisa Que Vai Na Face Não É Uma Coisa Que Vai Só Em Criatura Aqui Eu Prefiro Ter O Cutdown Que Isso Nesse Caso Específico Mas Pessoa Pessoa Lutz, um Lava-amante Ah, não podia jogar o Lava-amante Legal E essa vibe Timewalk Como é que eu quero fazer isso aqui Impacto no Parasita Eu vou ter uma sede que mata alguma coisa É isso aqui Se ele fizer um drop 4 Posso quicar isso aqui Ok Já vai matar minha lembrança de Toshiro Eu acho que eu vou usar o push Eu quero ter isso aqui pra poder matar Tipo Alguma coisa grande Bolt Raio Deixa a ficha aí Tem uma arte de montanha que parece pântano Ah, sim Deve ter Os terrenos de Eldraine Os terrenos de Eldraine Nova Todas as planícias As planícias e pântanos São florestas Tipo As planícias são florestas E os pântanos são florestas Porque o bagulho se passa da floresta Aí tem uma montanha que é meio uma floresta Com pedras também Floresta de pedra Nossa, muito bom Ai, Remicoyle Oh, eu sou Kenzan Que isso, hein Olha o clock Bom, essa aí é braba Mas eu vou fazer o Remicoyle Se vira aí o oponente Vou comprar uma carta Tudo bem E fazer o quebra face depois do combate Ah, às vezes a gente lê as figuras Compra sua carta aí Firebrand Firebrand é chatinho Porque pode bloquear o Remicoyle E dar um dano em mim Pra eu não ganhar 6 de vida, né Isso aí é bem desagradável Também Ah, perdeu coisas É só naquele turno Tá, beleza O oponente é um Siege Gang Achou que ia achar alguma coisa melhor Pra fazer, sabe O Siege Gang é um problemão também Porque tem um negócio de sacrificar os Goblins E tipo, não causar dano aqui Mas é, então eu tenho 7 mana Eu faço com mana feia Eu faço tudo aqui Eu tenho mana pra isso Primeiro atacar Eu posso até segurar o atacar na jugular Pra usar a instantânea, né De comando faces De comando faces De comando faces Eu posso até уш Eu posso até o meu negócio de ficar Eu posso até o meu negócio de ficar Ruzbando Obrigado. Vou evitar uns draw, né? Um oponente sem gracinhas. Ah, tem um lightning strike aí. Pelo menos o barulho de exilar não tá online ainda. Tem. Spite. Olha só que fichas formosas. Frixiano vorm. Matou meu lifelinker. Oh, não. 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 Ai, nossa. Que draw essa xandrinha. Que drawzinho. Prist começa. Vamos trabalhar a Prist. Nossa, comprar a Prist no turno e a xandrinha no turno seguinte é porque elas são muito best mesmo. Prist. Unholy Hit Null Strider. Não! Lutri, não! Nossa, e vai exilar por causa desse Kumano arrombado. Ai, vai matar uma Chandra. Fuck. Tá. Vamos sacrificar o bode, porque eu posso usar o bode na Priest. Nossa, preciso de uma Liliana. Uma coisa assim. Hum, você não. Ah, e aí? Tentar achar alguma coisa? Roletar, trocar o meu 2211 em uma carta? Acho que vou, né? Ai, ai, ai. Tem algum motivo aqui para não fazer esse terreno e não tem, na verdade. Só ficar miguelando até a interação. Preciso de um Valk Liliana. Essa parada aí mais pesada. Um Rusbando. Precursor Golem, não vai ruim também. Ai, lascou. O meu anjo, me erra. Eu sei o que é! O meu anjo, me erra! Meu anjo, me erra! Mas, o meu anjo... Se não, eu não me pude ter por todas as minhas perigões, não vai ter nem um problema. Nossa, nem para ser um só Kenzan. Obrigado. Opa, lá vem ela, fazer uma Herme Coil aqui ou um Siege Gang. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, opa. Talvez é mais que eu ter pego o Siege Gang, porque eu podia usar tipo as fichas pra matar essas paradas aqui, não sei, ganhar vida aqui parece bem importante também, na real. A fita aqui é que ele pode ter tipo um burn na própria criatura que eu bloquear, sabe, fazer uma trickzinha, mas... eu tenho que matar aquela gravura de Kumano, né, antes de poder atacar com isso aqui, perfeito. Desvirar com esse Blood Tight, a gente mata a gravura de Kumano, e aí pode começar a atacar com a Remy Coil, isso aqui era um motivo pra não jogar meu último terreno, essa é a ficha de sangue na real, né. Fênix, chatassa... Fênix, chatassa... Ai, o Siege Gang eu podia matar a pessoa! É claro, velho. Eu não olhei o total de vida Que eu só tava olhando o meu Puta, é verdade, André É claro, né Mas é claro, né Ah, só batei com o dragão, é Claro, né Ele é o 5-5 para ameaçar Porque eu olhei o Mikoy e falei, nossa Nossa Não, nem vi Ah, pensa aqui então, vai O que eu tenho que fazer? Atacar com o Mikoy Primeiro eu tenho que matar o Kumano E aí eu faço Precursor Golem Não ativa Prist Depende também Vamos ver se Eluja trocar aqui É tipo isso, velho É tipo isso mesmo Você entra no modo Ah Tem que me defender e esquece que A forma mais fácil de ganhar o jogo Tá tacando Tá tacando Pronto pra não perder, exatamente. Tá embora. A Prist arranca 2 de vida, velho. Isso é muito... E a gente usa o sangue pra... Nossa, olha isso, velho. A gente usa o sangue do Blood Tide pra ganhar um Drawn. Nossa, que carta. Nossa, olha isso, velho. Descartou um Toralfes. Desilou o quê? Recrutos zelosos. Ai, meu Deus. Nossa, esse tempo aí eu... Confiando na Orbicoy. Eu tava um recruta zeloso de distância de... De tomar sabuguitos. Ativar... Tá... Vai embora... Me deixar... Me deixar... Perda... Ai, bloquear a barata à toa, né? À toa. Depois de todo esse teatro aí. Todo esse lenga-lenga aí. Ah, é que se põe pra fênix, a barata não volta. Beleza. Beleza. Cai fora... Não sei, Landlord. Não sei. Se você tá vendo aí é porque tinha, mas eu não tô vendo tudo que você tá vendo porque eu tô dentro do jogo e você tá fora. Mas provavelmente tinha. Três, passa dois. Pode tomar um aqui? Não, não pode. Então é forçadamente, tem que blocar os três. Mas eu tenho que atacar também. O foda é que eu morro... Se eu não atacar com pelo menos um 1, eu não tô forçando os três bloc. Não, eu tenho que atacar com os dois. Eu posso também atacar com tudo, deixar os soquinhos... Ah, se bem que eu vou ganhar três de vida aqui. Nossa, velho, a cabeça tá explodindo. Aqui tem a fênix voltando também. Três, três. Três, a fênix bate seis. Eu tenho que bater só com o lifelinker. Não, não pode ser correto. Aqui, dois bloc aqui. Vou acabar com tudo. Vai deixar esses dois, não vai trocar. Vai chupar. Tô com uma gelada de gelada pra minha cabeça. Pior que acabou, minha brilha. Tô sem uma unidade de gelada nessa casa. Oito mana. Mais um terreno. Tem também o covil, além do fênix. Domenica. 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 A gente, pensando no next level aqui, né? Se eu me deixei morta on board, é claro que é porque eu tenho alguma coisa. Fable. Domenica. Esses descartes no turno mil também é foda, né? Eu tô morrendo pra fênix. Nossa, é incrível, velho. Eu não acho um letal aqui. Eu preciso o quê? Comprar... Eu preciso comprar alguma coisa. O que eu tenho na mesa eu não tenho, letal. Nossa, que horror, velho. Que horror, velho. Por essa troca aqui, faço a fênix. Mas eu morro. Não falta uma land pra eu poder fazer a fênix. Eu covil. O elo chumpa. Mas aí falta uma também. Vai ter dois redral aqui. Ah, eu tenho que atacar. Isso aqui acha a carta, tá? Vamos, fênix. Carrega nóis, meu chuchu. Cinco, sete, onze. Vou comprar adversário. Ela faz três mágicas. Nossa, eu não acredito, velho. Nossa, eu não acredito. Obrigado. Eu queria ter o Aki e Zila, em vez do Motem . Trazer o Regisauro, é uma opção aqui. Evento de Extinção, talvez. Eu acho que a Prist, apesar de tudo que ela fez, não é muito indicada, né. Spike Field, hum, certo. Deixa a devoção, eu não tenho devoção. Só que a fita é trazer isso e tentar ir pra cima. Hum, será que trocou as cartas? Trocou. Se você não aperta o ok, ele manda o mesmo deck. Tá bom. Galera do celular, PP da Twitch tá um lixo também. Se alguém assistindo celular, puder responder aí pro nosso índio André. Interessante, hein. Vou salvar o celular também. Eu tô numa situação meio merda, né. Não sei por que eu tirei isso aqui, na real. Isso aqui cai antes do Vorm, né. Eu tenho que pensar agora, velho. Tinha que ter tirado Lava-Amante, porque agora isso aqui mata a coisa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto